Lote número 34, agora, 34, a sequência normal do leilão, é um 17,250, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, parte o Belém, vamos embora, 83 mil, oferta isso, 83, 84, 2008, 2008, 17,250, vamos embora, 83 mil, 83, 83, vendendo a 69, dá pra ver, é baratinho, vamos embora, 83, 84, quem paga 84 é o Belândia, valeu Belândia, 84 mil, vem 85, não, vem 85, não, caminhãozinho comercial, 85, agora, 85 mil, quem paga mais, 86, agora, 86, o Belândia, eu vou vender, 87, 20 milhão, 20 milhão, 86, é o Belândia, 86, vamos lá, 86 mil, 12 aí, preparados, 86 mil, vem comigo, leilão, 87, 87 mil, vem, 88, vamos embora, 88 mil, 88, vem comigo, leilão, 88 mil, uma, 88 mil, 12 aí, preparados, 89, vai 90, agora, 89 mil, 89, já, vamos embora, 90, 91, perdeu, 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 é castanhal, alô, para a razão, vem, 90 mil, 91 mil, caminhãozinho barato, e 2 mil, o Belândia, 3 mil, perdeu, 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 93 e 4, e 4, e 4, agora, valeu, 94 mil, vai 95, não, vai 95, não, 94, uma, 94 mil, 12 aí, 95 mil, posso vender, 96, 96, e sente, quem paga, 96, não deu, agora, 96 mil, 96, posso vender, 96, última chance, 96, ninguém mais, parou, posso vender, 100 segundos, valeu, alô, Belândia, e 7, perdeu, vem, castanhal, vamos embora, 97, vai 98, não, 97 mil, parou, 97, ganho, 100 mil, valeu, 100 mil, eu vou vender, 100 mil, vem 101, não, vem 101, não, 100 mil, quanto, parou, vai 101, vem o Belândia, 102, 102, 102, castanhal, 102 mil, tá no automático, 103, quem paga, quem paga, quem paga, vamos embora, 102 mil, vai perder o Belândia, vai perder, 102 mil, última chance, última chance, fechando aí, 102 mil, ninguém mais. Foi, vendi, 102 mil, é vinda, foi, bora, valeu. Lote número 33, já na pista, já na pista aí, lote 33, beleza, arredonda o picado aí, gente, pra mim, por favor. 1,96, obrigado, obrigado, bora, agora sim. Vamos lá, pessoal, lote 33, lote número 33, é um 24, 250, 2010, 2010, caminhãozão, hein? E esse é a máquina, é o caminhão mais comercial linha Volkswagen, é o 224, 250, 280, olha aí, cabine leito, carroceria boa, tá em pesão, tá conservado, 196 mil, pode montar, bora, vamos embora, 196 mil, vamos embora, 196 mil, quem paga mais, 196 mil, vem comigo, 98, em 98, não, vamos embora, 196 mil, 196, e é 2.010, 2.010, eu tenho 196, uma, 196, tem o bolso aí, preparado, 196 mil, alguém paga mais, alguém paga mais, eu posso vender, 196, atenção, hein, não, ninguém mais, 196 mil, parou, parou, 196, Última chance, 5 segundos, 196 mil, capim grosso Bahia, valeu, 196, um condicional. O bloco 26 também não confirmou, só um torno aí, bichinho, tinha medido 120 mil, foi anterior de Cuiabá, desculpa, 121, né, e eu tinha um lanço anterior de Cuiabá, 120 mil, tentaram falar com o anterior? É, o vete 26, pessoal, lanço anterior de 120 mil, na oferta de Cuiabá, no motor preço, eu tenho a sua oferta e alguém quer pagar mais? Vou voltar, o vete 1.026, 26, 121 na oferta de Cuiabá, estou invertendo com o lanço anterior, vamos ligar lá para confirmar, certo? 121 já, 121 oferta é o mesmo valor da passada anterior, do motor preço 26, eu tinha uma oferta de Cuiabá, que era o lanço anterior, tinha medido por 121, então agora 121 mil, Osasco, São Paulo, valendo aí o jogo aberto, vamos lá, 121 mil, está aberto aí, alguém quer pagar mais? Não? Votou, eu não me exposto, mas estava aí, quiser pagar mais? Bora, leilão, 5 segundos, última consulta, 826, 121 mil, Osasco, São Paulo, condicional. Pessoal, você começou lá no leilão, agora o lote número 48, 47 foi retirado, vai lá no leilão, número 48. Lote 90, tem leilão, olha o caminhão, Mercedes, Atros 2546, LS, 1414, em leilão, 8 mil reais, eu tenho, oferta 160 mil, oferta online, por enquanto, 160 mil reais, eu tenho, oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 160 mil reais, eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais, estou pegando o lojé, condicional, dou-lhe duas, e cento e sessanta mil reais, ao verda, online, e se não mais, é condicional. O lote número 7, e o vó de cargo, 12,15, 12,15, também chegou funcionando, pessoal, no pátio, esse carguinho 12,15 aí, vamos embora, tem uma oferta já de 69 mil reais, 69 mil reais, atenção, leilão, 69, oferta, oferta de goleira, Wilson, obrigado, Wilson, 69, então, vai leilão, 69 mil, alguém quer pagar mais, 69, bolsão, vamos embora, 69, eu posso vender, vem 70, não, entra no carro, não é, vamos embora, 69, do Maranhão, vamos embora, 69 mil, vem comigo, leilão, 69, uma, 69 mil, duas, eu posso fechar, 69, conto o nozinho, mas está pertinho, vai liberar, 69 mil, última chance, briga mais, sai a redonda norte, 69, posso vender, posso vender, trocar de barato, 69, vem, condicional 69, o caminhão, estrutura dele muito boa, está calçadinho, vocês viram aí, o caminhão, pouco rodado, 2013, mil que não vai perto, não anda pouco, olha aí, 118 mil, caiu no caminhão 13, 14, é um filézão, filézão, pode montar com o caminhão aberto, e 7,60, 61, liga mais, 7,61 mil, 62, agora, agora, 162 mil, 162 mil, 63, valeu, agora, 163 mil, parou, e aí, preparado, 163, fechando, 164, vem, 65, 65 mil, agora, leilão, agora, 165 mil, vou vender, 165 mil, e que mais, 66, para, 166 mil, 67, agora, agora, 167 mil, 67, 168, 168 mil, vem comigo, você sabe, 169, quem paga, e 9, 9, 9, a redonda nota, vai, 170, 170, 178, São Paulo, valeu, agora, 170 mil, diga mais, 170, fechando, e última chance, 170 mil, parou, Oi, venda, 170, 2,98, atenção, leilão, vendendo a 70, da cabela, zerado, 44 mil, KM, 2,98, 2,98 mil, atenção, leilão, 2,98 mil, posso vender, eu posso vender, 2,98 mil, uma, 2,98 mil, duas, liga mais, 2,98, posso fechar, última consulta, 2,98 mil, agradeço, posso vender, 2,98, liga mais, parou, Belém, parou, Belém, 2,98, última chance, vou deixar no automático, 298 mil, 5 segundos, valendo, é de graça, 298 mil, alguém paga mais, não, 298, fechando aí, 298 mil, Oi, condicional, 298, pessoal, vamos lá, agora, 63,50, tá aí, o tratorzão arrumado, tá aí, Márcio, é um 2007, 2007, tá bem, chegou no pato, funcionando, e tem uma foto de 145,500, 145,500, vendendo, não, 145,500, ou bola, 145,500, vendendo, não, a bola, 146, quem paga, quem paga, quem paga, 145,000, em parazão, 145,500, ou bola, 145,500, e 512, aí, paga mais renda, não, eu posso vender, 145,500, agradeço, 145,000, última chance, vem comigo, 145,000, vim mais, parou, ei, 145,000, condicional, bola 35 agora, 29,486, 6 por 4, 2018, 19, banco de Volkswagen, banco de Volkswagen, vamos ao 6 por 4, 4 de palmas, vamos ao preço, pessoal, vendo o preço aqui, perdeu tempo, não, 381, vocês estão vendo o número do banco, definido pelo banco, certo, foi a gente ter chance de liberação, tinha pego 360 naqueles demãos, que eram 19,20, se não me engano, esse é 18,19, não é, então precisa de uma oferta aqui de 340,000, pelo menos, para a gente começar, vamos lá, leva 35, 340,000, pessoal, deve ter perdido tempo, 340,000, alguém tem interesse, 340,000 reais, está no pátio aqui em ganho, 340,000, 340,000, alguém tem interesse, não, 340,000, 340,000, retirado então, vamos ao 36,000, é um Ford, um 6610, vamos lá, com a roçadeira, 87,87, bom demais, olha aí, conjuntinho com a roçadeira já, bora moçada, 63,200, oferta, viu, verde, 63,200, valeu, vamos lá, 63,200, quem quer pagar mais, 20,64, arredonda a nota, arredonda a nota, também chegou funcionando, operacionalzinho, ou bora, 63,2, 63,200, alguém paga mais ou não, o vídeozinho está no site, 63,200, posso render, posso render, 63,2, liga mais, parou Palmeiras, parou Palmeiras, tem 64, não, última consulta, última chance, 63,200, fechando aí, parou, paga mais ou não, paga mais ou não, arredonda a nota, arredonda a nota, 318,000, posso render, vai perder, vai se arrepender, vai perder, vai se arrepender, 318,000, milagre, obrigado, 318,000, liga mais, p, condicional, 318,000, obrigado, bem estruturado o caminhão, viu, e o caminhão mais comercial da linha Volkswagen, 24,250, 2,8, e o vejo como vantagem, está parado há 9 anos, para a minha vantagem, vamos lá, podia estar trabalhando aí nas estradas, mas não, estava guardadinho, atesperado, agora é o seguinte, agora eu ligo o portador ao regressivo, de 5 segundos, se entrar mais 10, mais 5 segundos, se não entrar, fechou, cabelo, 79, então, preparado, você está ligado, 140, então, 5 segundos, valendo, fica no automático, por isso agora é com vocês, tem que ser de dinheiro, no chão, o martelo cai, no chão, o martelo cai, 43, vai, 44, 144, vem, 45, 145,000, 46, 47, quem paga, 146,000, posso vender, posso vender, 47, 47, 48, 148, vem, 49, não, fechando, 148,000, última chance, ligam antes, vamos, 148,000, foi, Volkswagen, pesado, 24, 280, 13, 13, 165,500, 165,400 reais, vamos lá, 165,400 reais, duas, e 165,400 reais, e mais, 166,400, 166,400 reais, vamos lá, 166,400 reais, duas, e 166,400, 167, 167,400, 167,400 reais, 167,400 reais, vamos lá, 167,400 reais, duas, e 167,400 reais, e ninguém mais, ninguém mais, pode vender, pode vender, com a biroba, 167,400 reais, ninguém mais, vendido, parabéns, o lote chegou no 19, no 19 é um 460, o estrales, é um 460, 2.010, 2.011, recovery vendendo, seguinte, briga mais, 21 agora, Monte Alto, São Paulo, e aí, preparados? 5 segundos, valendo, 122, preço agora, é com vocês, 122 mil, vem comigo, 23 ou não, 24, paga ou não, 24, agora valeu, vamos lá, pega no brilho, uma saída, 124, 25, 25, eu vou vender, 125, para, 26, 126, vem 27, 27, vamos lá, 127 mil, vai em 28 ou não, 28 mil, valeu, vamos lá, 128 mil, 128, 29, 29, vamos lá, 129 mil, 130, 30, 30, 130 mil, em 31, é agora, vamos lá, 131 mil, vou vender, 131, agradeço, 32, 32, e aí, paga mais ou não, 133, e agora valeu, 133 mil, em São Paulo, obriga, 133 mil, não perde não, não perde não, fechando, 133, última chance, 133 mil, viajou São Paulo, DAF XF 105, FTT 510, 19, 19, com ar-condicionado, câmbio automático, chave, trava e vidro elétrico, 291 mil, 291 mil e 500, 292, 292 mil, 292 mil e 500, 292 mil e 500 reais, uma, 292 mil e 500 reais, duas, e 292 mil e 500 reais, sem ninguém mais, parou, Júlia, posso vender aqui para a Silvana, 292 mil e 500, é um excelente negócio, incrementa de mil, depois do reclamem, a oportunidade é agora, 292 mil e 500 reais, e ninguém mais, ninguém mais, pode vender, Silvana, sensacional, 331 mil, vem comigo, 33 agora, Rio Grande do Norte, 333, e aí, ninguém mais, Alexandre, 35, 37, 39, quem paga, 337, tá no automático, última chance, 39, foi quase, papai, 339, e aí, paga mais ou não? última chance, 41, 340 mil, posso vender, 43, tá zerado, 9 mil e 900 KM, tá zerado, 343 mil, 45 agora, 345 mil, em 47, vem 47 ou não? 1, vamos embora, vamos embora do Léo, vamos lá, moçada, 347, e aí, ligue mais, última chance, 49, isso é terminou, comoção, 350 mil, foi quase, foi quase, vamos embora, 350 mil, vem comigo, ligue mais, para o Moçorão, posso vender, 351 Palve de Obrigado Mato Grosso 351 Certo? Então por isso, jogando bem aberto com vocês Por 360 nós vamos tentar Uma liberação, mandar um condicional Uma oferta incondicional, senão nós vamos acabar perdendo tempo Certo? Porque esse caminhão já foi a leilão Mês passado, a gente teve uma oferta até superior A 360 e ele acabou não sendo liberado Está confirmado já 360 Então 360 mil, a oferta de diamantino Vamos tentar lá, 360 mil Alguém quer pagar 62? 62 já Obrigado, Henrique, vamos embora RGK, isso Vamos embora, 362 mil 362 então, vamos embora 62 mil, 362 Quem paga 64? 362 Eu posso vender? Eu posso vender? 362 mil Diga mais, 362 Última chance Última consulta, 362 mil Condicional 362 Pessoal, lote no 10 Agora, lote 10 Outra pazinha Vamos lá Esse DLG, uma LG do 918 É irmã daquela outra Irmã daquela outra Também chegando para que funcionando Pamento leve em meu filho Tá arrumadinha, bem conservada Pode montar toda hora Vamos lá Até a oferta já de 750 mil 750 mil E Pameli Vem Pameli Vamos embora 751 Vem pagar mais 751 mil 751, 751 Vamos embora 750 mil Atenção, Leão Em 52 ou não Em 52 ou não 750 mil Posso fechar? 751 Olha a matadinha do Leão Diga mais Posso vender? 750 mil Alô, e Pameli Última consulta para o Goiânia Diga mais Valendo então 5 segundos 150 mil Vou mandar um condicional Zumball, hein 151 Fechando Vem mais Agradeço Pau, vendi 151 Número 5 Vai lá, rapazinha Pessoal, rapazinha É uma pá carregadeira Também chegou no pá Que funcionando É uma LG 918 2014 2014 Vocês viram O videozinho Tá no site O videozinho Tá no site Oportunidade de negócio Equipamento também Difícil de comprar hoje Quase um tempo Para entregar Fila de espera Para todo lado Equipamento até conservado Por um ano inteiro 2014 14 Equipamento mais leve Mas tem o seu uso Vamos nessa 135 mil E a oferta Vai em 135 mil 135 mil Quem paga mais 135 Em 37 ou não? Vamos para 135 mil 135 E Pameli Alô, e Pameli Vamos para 137 Perdeu 137 Agora valeu 137 mil Em 39 Em 39 Vamos para 137 mil Atenção, Lillão Vem comigo 137 Vem, Pameli 137 mil Vamos lá 137 mil 12 aí Preparado 137 Paga 39 não Paga 39 não Vamos para 137 mil Última consulta Posso vender Posso vender Liga mais 137 Parou Vou fechar 137 E creme de mil Contador ligado Em Pameli Última chance Valendo 137 mil Liga mais Liga mais 137 Foi 137 Conte ou não? Vamos lá Lote 66 Lote número 66 Lote número 66 Tem só o Lillão Vamos lá Mascânia É uma 380 2 mil e nove Pessoal Seguinte 165 mil Última chance Posso vender Posso vender 66 E 6 Abarante 7 8 Quem paga Vamos lá 61 169 169 Agora vai Vai em 70 Arredonda a nota Vamos lá 169 Vai em 70 Agora 160 Deixou o aborto Arredonda a nota Fecha a porteira 169 Uma 169 mil Última chance Última chance Liga mais 169 Para A Louvênia 70 Em Paraná 170 170 mil E o mil Agora Vamos lá 171 mil Eu estou autorizado E aí Você está ligado 171 5 segundos Valendo Está no automático Em 170 Não perde não Não perde não 171 mil Fechando Arrep Liga mais 171 Posso vender 71 Agradeço Pau Vendi 171 É venda É Lá 37 Agora Lá 37 Lá 37 É um John Deere Um tratorzinho Agora É um John Deere É um 2.011 2.011 2.011 2.011 Vamos no leilão Vamos no leilão Lá 37 Eu tenho uma oferta De 110 mil reais 110 Alguém quer pagar mais 2.011 2.011 1.011 1.075 Cavalos 14 mil Bom Em John Deere É outro nível Vamos lá 110 mil Alguém paga 111 Vamos lá 110 mil Aguardo Consulta 110 Eu posso vender 110 mil Vem 111 Ou não Parou 110 mil Autunidade boa Está em pese 110 Eu vou funcionando Por 110 mil Liga mais Parou 110 Condicional Então 110 mil 74 Sextou papai Mas amanhã Leilão de Matos Amanhã Leilão de Matos Às 9h30 da manhã Não percam Leilão exclusivo de Matos Amanhã 9h30 da manhã Para a gente fechar a semana Semana bombou Aqui na Leila Matos Semana que vem também Muita coisa Sempre última semana do mês Muitas oportunidades Não percam A gente volta na terça-feira Com o Leilão de Salvatos 10h30 da manhã E depois Às 19h Leilão de Bradescão Terça-feira que vem E aí segue a semana Beleza Lot 74 A New Holland É uma L1215 Está aí a mini carregadeira 100 mil reais Vou colocar aqui O inicial 100 mil reais Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Vamos lá 100 mil 100 mil reais Quem me confirma? 100 mil 100 mil reais 100 mil reais 100 mil quanto? 100 mil reais Alguém tem interesse? 100 mil Agora consulta E último lote Ninguém? 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 100 mil quanto? Retirado então 100 mil Fechou O Mato Mônico Fechou o Leilão pessoal? Obrigado pela participação Obrigado Lote número 59 É o Márcio Frantos 14275 O Paraná 117 18 O verde Rúbala 118 mil 118 Agora Rúbala 118 mil Próximo 1 118 Em 20 Agora Rúbala 119 119 valeu Agora Rúbala 119 mil Vamos lá Campo Mourão 120 mil Vem de Lúbala 120 120 Atenção Lulão 120 Vai 21 Vai 21 Não Agora Rúbala 121 Valeu Campo Mourão Eu tenho Rúbala 121 mil Uma 22 22 Posso vender 122 mil Atenção Lulão Última chance 122 E 3 123 mil Rúbala 123 30 24 24 Vem de Verde Valeu Agora 124 mil Eu posso vender 124 Alô Paraná Vai perder 124 mil Foi venda Condicional 124 Lote 51 agora Vamos para o lote número 51 Lote 51 Rúbala nessa Lulão Rúbala nessa Lulão Eu tenho aqui um 13 190 Por conta do Banco PopChang Ele é 2012 2012 2012 Vem Lulão Rúbala 111 mil Caçambinha Caçambinha boa Rúbala nessa Quanto 111 12600 Vai 112 mil e 6 Vem Lulão 12 mil e 600 Quem vai dar mais 112 mil e 6 Vem comigo Vamos para o 112 Vem 113 ou não Vamos para o 113 E 13 E o Berlândia Alô Nápoles Vem Lulão Vamos para o 114 mil Nápoles 14 mil Vem Lins ou não Vamos para o 15 mil Perdeu 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 115 Vai 16 ou não Vamos para o Maru Nápoles Vem Mossoró Vem Rio Grande do Norte E o Brasil todo com a gente 17 mil agora Goianésia Vem Lulão Nápoles 19 Perdeu Berlândia Alô Berlândia Do 19 Eu tenho 119 Vem 20 Vamos para o 119 mil Posso vender 119 Uma E 20 e 21 mil Perdeu Vem Mossoró Vem Rio Grande do Norte Vamos para o 121 mil Eu vou vender 121 Parou Parou 22 22 122 mil Vem Lins ou não Vem Lins ou não 123 23 mil Vamos para o 123 mil Quem paga mais Quem paga mais 23 vai 23 mil Vamos para 23 vai 23 mil Vem para mais 24 24 24 mil 24 agora Vamos mora 24 24 Vai 25 24 mil Uma 25 mil Valeu 25 mil 25 eu vou vender Eu vou vender 25 Vem 26 Não Vem 25 mil 25 Uma 12 aí Preparados 125 mil Valerlandia Posso fechar 26 Agora é Goianesa 26 mil Vem 27 26 Não vou vender 26 mil Parou Parou 126 Ninguém mais Atenção 126 mil Fechando Fechando 126 mil Alô Goianesa 126 mil 126 mil Pode pagar Toda hora 80 mil 80 mil Vem 81 mil Não Vem 81 Não 80 mil 70 80 mil E 700 Agora valeu 80 mil Pode montar 143 E a tabela 143 E a tabela Olha aí Vamos embora Moçada Trucadinho Vamos 80 mil E 700 Uma 80 mil E 700 Posso vender Parou Ninguém mais 80 mil E 700 Última consulta Última chance Alô Fortaleza 80 mil E 7 Ninguém mais Parou Posso fechar 80 mil E 700 Barato 80 mil E 700 Valeu Ninguém mais Condicionou Então 80 mil E 7 Beleza Lote número 25 agora 25 FH 12 Aqui sim Caninhãozinho Bão Caninhãozinho Bão Vamos embora É um polvinho FH 12 Esse aqui é o consagrado Papai É o consagrado O canto 83 É isso? 83 Vem não 83 mil Quem paga mais 83 mil Caninhãozinho Barato 83 84 mil Não Faz serviço Traçadinho Vamos Faz serviço 83 Como é? 83 mil Paga 84 Não Posso vender 83 mil Última consulta 83 Sela Branca 83 mil Ninguém mais Parou 83 Agradeço 83 mil Fechou? 83 Então Condicional 83 mil Valeu Lote Número 45 Opa Railuca Railuquinha Pessoal Aí sim A turma do agro Aí A Railuquinha dessa Faz o serviço A Railuquinha dessa Faz o serviço Isso é um ouro Caminhonete igual Não tem não Vocês sabem Que caminhonete igual Não tem Não tem Railuquinha dessa Faz o serviço É boa toda Não estraga Ela tem ano 2014 Tá aí a caminhonete boa Vamos nessa Vamos nessa Vamos embora 81 mil É isso 82 Agora 82 mil Vem comigo Boeira 82 82 mil Pode pagar A Railuquinha 82 e 6 82 e 6 Vem Milão 83 e 6 Vai 83 e 6 84 Carroceriazinha de madeira É o ouro 84 Valeu Boeira 84 mil 85 agora 85 mil Vou vender 85 86 86 87 Quem paga Não perde não 86 mil Vou vender 87 87 mil 87 8 Agora valeu 88 mil 88 89 88 mil Não perde não Bora lá pernas 88 mil 89 89 Agora do Boeira 90 Aramaçu toca Alô Toca 90 91 Não Vamos para 90 mil Quanto Eu vou vender 90 mil É o ouro Isso aí é o resto da vida Isso é a T20 Do fazendeiro moderno É a T20 Do fazendeiro moderno Vamos para 90 mil A Railuquinha Vamos para 2014 14 A 3.0 diesel Papai 3.0 diesel Motorzinho Consagrado 90 Valeu 90 mil Eu tenho 90 mil Atenção É em 500 Não 90 mil E Clemente 500 Quer pagar mais ou não Eu posso vender 90 mil Opa 90 mil Doze aí Preparados Ninguém mais 90 mil E 500 agora 90 mil E 500 Alupemba Alupam Alupemba Valeu É a T20 É a T20 Do fazendeiro moderno 92 Vai ligar 92 mil 3.0 diesel E aí Preparados 2014 2014 2014 2014 Última chance Última chance 5 segundos Valendo 92 mil Alguém paga 500 Alô Parazão Vai perder 92 e 500 Lá do Parazão Vem 93 Toca 92 mil 500. Última consulta. 93,5. Parou? E três. 500. 93,5. Eu vou vender. 93,5. Aí, alguém paga mais? 93,5. Última chance. 94,4. 94 mil. 94 mil. 500 não perde, não. Não acha? Não tem para vender no leilão. Não acha? Vai olhar na rua. 130, 140. Tudo assim. 94,5. Última chance. Última chance. Última chance. Eu posso vender. Briga mais. 5 segundos valendo. 95,95 mil. Vem 500 ou não? 95 mil. Está no automático. 95 mil. Parou? 500. 95,5 mil. 95,5 mil. Alguém paga 96 ou não? 95,5 mil. É a última chance. Última chance. 95. É, meu Deus. Estou autorizado. E aí, preparados? 96. Está no automático. 96 mil. Continua o atalocar. 96 mil. Valendo. 96. Para. Última chance. 96 mil. Foi. Vendi. Vamos embora aqui. Vamos embora aqui. O lote número 16. É uma Scania. É uma Scania 420. Ele manda aquela outra que nós vendemos agora há pouco. Um filé, hein? Um filézão. Vamos nessa, Leilhão. Ela é 2010, 2011. Vem comigo, Leilhão. Vamos embora 150. Vem 52. Vamos embora 51 mil. Valeu. 51 já. Vamos embora 51 mil. Vem comigo, Leilhão. 51. Campinas, São Paulo. Vamos embora 53. É coelho, né? 153 mil. Oficina Suprema. Valeu, Suprema. 155 mil. Vem 57 ou não? Vem 57 ou não? Vai, Leilhão. Vamos embora 55 mil. E 7 agora, Goiânia. 157 mil. Posso vender? 59. 59. Campinas, São Paulo. Vamos embora 159 mil. Vai, Leilhão. Vai, Leilhão. 163 mil. Vai comigo. Vamos embora 163 mil. Quem paga mais? Quem paga mais? Vamos embora 163. Vai. 163 mil. Campinas. 63. Vai. 65 mil. Só isso? Vamos embora 67. Vamos embora 68. Palmeiras de Goiás agora. 67. E 9 quem paga? E 9 quem paga? Vai, 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 Leilhão. 69. Vamos embora 169. 169 mil. Eu vou vender. É boa toda. Operacional também. Chegou no parque funcionando. É boa. 420 a mais comercial. 71. Em 72 ou não? Vamos embora 171 mil. Posso vender? E aí? Preparado? 73. E agora? 73. 75. Quem paga? Quem paga em 5. Valeu. Ó. Incremento de 1. Conto e vou ligar o contador. E aí? Preparados? 175 mil. Vem 76 ou não? É boa toda. A roupa aí. Vem Palmeiras. Vamos embora. 175 mil. 1. 2. É a última consulta. Preparados? Valeu então. Incremente mil. Contador ligado. 5 segundos. 175 mil. Valendo. Liga mais. Posso vender? 76. Foi quase. Vem 77 ou não? 176 mil. Eu vou vender. 176. E agora? Vamos embora. 176 mil. Posso fechar? 176. É Palmeiras de Goiás. Fechando aí. 5 segundos. 176 mil. Agradeço. Maru Campinas. 176. Foi. Vendi condicional. 176 mil. Obrigado. Lote número 7. É isso? Lote 7. Agora no Scania. Uma Scania boa. É boa toda. Vamos lá na Scania? Pessoal. É uma G420. É uma G420. Está aqui a Scania. 2011. 2011. E a Náquina. Temos oferta. Temos oferta. 159. Não. É isso? Vamos embora. 159 mil. 159. Então vamos embora. 159 mil. Quem quer pagar mais? 159. Vamos embora. Vai em 60 ou não? Vamos embora. Vai em 60 ou não? 159 mil. Eu posso vender? Vamos embora. 159. 60. Valeu. Vamos embora. 160. Eu tenho 160 já. Vamos embora. 160. Vem 60 ou não? 62 agora. 162 mil. Quem paga mais? 62 mil. É Goiânia. 162. Alô São Paulo. É 9 e 4. E 4. Mojimaçu São Paulo. Vamos embora. 64 e 6. 66 mil. Vem 68. 68 mil. Boa, avançada. 70. Quem paga? Olha o 170. Vai em 72 mil. Perdeu. 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 E 4. E 4. E 4. Está longe. Vamos embora. 176. Perdeu. 176 mil. Vem nem não. 78. Vai em 80. Vamos embora. 170. 80 já. 80 mil. Vem 80 e 2. Isso não. 180. Eu vou vender 180 mil. Opa! 180 mil. Boa só aí. Paga 82 ou não? Última consulta. 180 mil. Incremente mil. Vou deixar o incremento de mil. Vou ligar o contador. Alô Goiânia. Vai perder. Vem comigo. Alô São Paulo. 180. Vem comigo. Ninguém. Parou. Última consulta. 5 segundos. Valendo. 180 mil. Posso vender. Parou. Ninguém mais. Agradeço. 180 mil. Foi. Condicionar um 180. Valeu.